Agora nós vamos conhecer a Shakira. Sabe quem é a Shakira? A Shakira é uma funcionária, mil e uma utilidades. Vamos conhecer essa história? Fomos até o estabelecimento comercial do Leandro para conhecer a inusitada funcionária que ele tem. Essa é a melhor funcionária. Eu até, esses dias, eu estava ali fazendo um serviço e eu falei, a minha ajudante é uma cachorra. E filmei ela me ajudando, né? Ela me ajudando lá, pegando as coisas, levando para um lugar, levando para outro. Brincadeiras à parte, essa é a Shakira, a cachorrinha de estimação do Leandro. A história deles começou assim. A Shakira falou o seguinte, há quatro anos atrás, uma cachorra de rua deu cria, próximo da minha residência. E era uma época de muita chuva. Então eu vendo ali os cachorrinhos, algumas pessoas adotaram alguns filhotes e ficou a Shakira. E eu vendo que só tinha sobrado ela, então eu peguei ela para criar, cuidar dela. E no decorrer do tempo que ela foi crescendo, eu notei que ela tinha uma certa habilidade de fazer as coisas. Fica aí. Com uma certa facilidade também de aprendizagem. E ela vem chamando atenção, né? Como eu tenho um comércio aqui, eu tenho muitos clientes e meus clientes vieram, filmaram. E foi chamando atenção. Algumas pessoas vêm aqui, às vezes só para ver ela, né? Que o comentário vai correndo e tal. Aí vem aqui só para conhecer ela mesmo. A Shakira. Ela pega ferramenta. É tipo, ela pega um martelo, ela pega uma chave de fenda. Ela pega a chave do carro. Se eu pôr em algum lugar onde ela alcançar, ela busca. Porque quando eu falo que vamos passear, ela quer correr lá pegar a chave. Traz. Vamos passear. Traz. Vamos. Aê, entra. Um isqueiro, né? Quando eu vou acender a churrasqueira, eu falo, Shakira, vai lá. Ela já sabe que quando eu pego o saco de carvão, ela já corre para pegar o isqueiro ou fósforo, o que tiver no alcance dela. Vai lá pegar o isqueiro. Corre lá. Corre, corre. Pega o isqueiro lá. Vamos fazer o churrasco. Põe aqui em cima. Aí. O amor que eu tenho por ela é muito grande. Eu não vou nem comparar, né, com outros amores que eu tenho, assim, mas é algo muito importante mesmo, muito forte. Que é um carinho. E ela sabe quando eu estou feliz, ela sabe quando eu estou triste, ela sabe, ela olha para mim e ela fica igual eu. Quando eu estou feliz, ela está feliz. Se eu ficar triste, ela fica triste. E olha lá, é muito... A gente vai... E cada vez que passa, a gente vai pegando mais amor. Esse amor vai aumentando, ele não diminui. E cada vez mais ela se torna algo mais para mim. Rola, deita, deita, rola. Eee, menina bonita.